Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e SIA e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Você sabe o que nós temos dentro de um disjuntor da Norma DIN? Eu sou o Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O que nós temos aqui são dois disjuntores da Norma DINs, também conhecido por disjuntores termos magnéticos, e o objetivo principal desse vídeo é abrir um disjuntor desse para nós vermos o que tem dentro. Eu gostaria de alertar a todos os participantes do canal que o coronavírus, também conhecido por Covid-19, está matando muita gente Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Se protejam, usem máscara, fica em casa, lavem suas mãos, obedeçam as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também do Ministério da Saúde do Brasil. Proteja seus idosos, jovens e crianças. Eu tenho aqui um disjuntor da Norma DINs, também conhecido por disjuntor termomagnético. O objetivo principal desse vídeo é simplesmente abri-lo para demonstrar o que tem dentro. Para abri-lo, a maneira mais fácil que eu estou usando aqui é uma chave de fenda para alavancar o ribite, para que eu possa empurrar com a chave de fenda Phillips e ele sair do outro lado. Eu já alavanquei com a chave de fenda e agora vou empurrar com a chave de fenda Phillips assim, e ele vai cair. Olha lá. Dois, três e quatro. Essa é uma maneira de abrir. Você também pode usar a furadeira usando na furadeira uma broca 4mm ou 3mm para comer a pontinha do ribite e fazer o mesmo trabalho de empurrar que eu estou fazendo aqui. Para abri-lo, basta forçar aqui, lateralmente, abrir. Está aqui o disjuntor da Norma DIN. Está bem conhecido como disjuntor termomagnético aberto. E é assim que é dentro de um disjuntor da Norma DIN ou disjuntor termomagnético. Se nós começarmos a olhar daqui para cá, nós vamos ver aqui o borne de ligação. Nós temos aqui a câmara de extinção de arco elétrico. Nós temos aqui a bobina do indutor. Essa aqui é o pistão metálico. Nós temos aqui a manópola ou alavanca de ligação. E o mecanismo atuador. Nós temos aqui o barramento bimetálico. O borne de ligação do outro lado. E aqui a presilha que trava o disjuntor no seu quadro elétrico. Então, esses são os componentes internos de um disjuntor da Norma DIN, também conhecido como termomagnético. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, ative o sininho, compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.